Uma comitiva do Estado iniciou hoje uma série de visitas em APACs instaladas no Paraná. Coronel Carlos Eduardo Cidreira, diretor de gestão de segurança da SESP, explica o motivo desses encontros. A ideia é fazer o diagnóstico de todas as APACs, já que é uma ferramenta que tem sido utilizada para a ressocialização das pessoas. E a ideia é que desse diagnóstico a gente possa aperfeiçoar, ou talvez melhorar um pouco mais o funcionamento delas aqui no Estado. A comitiva do Estado, que vem através da SESP fazer essa visita técnica, deverá visitar todas as APACs do Estado. São quatro e a APAC de Pato Branco é a primeira a receber essa visita. Coronel revela como o grupo de vistoria em APACs foi criado pelo Estado. O grupo de trabalho já vem discutindo o assunto já faz mais de 30 dias. foi designado então pelo secretário, uma demanda que surgiu do governo do Estado, justamente para ver a efetividade dessa ferramenta. E aquilo que eu falei, é uma ferramenta muito importante para a ressocialização e a busca pela melhoria dessa ferramenta para atender melhor e entregar uma pessoa muito melhor aí na sociedade. Embora o trabalho de conhecer de perto o trabalho realizado em Pato Branco ainda não estar concluído, as primeiras impressões são boas. A primeira impressão tem sido bem positiva, né? A gente conversou com a presidente aqui, ela já mostrou para nós o espaço. A gente verifica que está no caminho certo. Toda a visita é acompanhada pelo representante da FEBAC. Além disso, o momento é importante para explicar o método aplicado na APAC. Contamos agora com essa visita, que eles possam realmente sair empolgados daqui. Mas a sociedade tem que saber que ao final, o que está acontecendo hoje aqui em Pato Branco, quem vai ganhar é a sociedade. Porque cada bandido que passa por aqui e muda de vida é um bandido a menos lá fora. E nós temos um índice de recuperação de 90%. É estatístico, são dados. E as APACs são reconhecidas pelo mundo inteiro. Ministério Público também acompanha a visita. Promotor em Pato Branco reforça o bom trabalho desenvolvido na cidade. Eu sou um grande defensor desse método, né? A gente constata, não só depois da saída das pessoas que ficam aqui, né? O comportamento deles quando não conseguem emprego. Até a facilidade para conseguir emprego. Mas o comportamento deles em se adaptar aos empregos. A gente verifica também que há uma ansiedade das pessoas que estão cumprindo o pé no sistema convencional em quererem vir para a APAC. Só que, claro, aqui tem regras, tem metodologia. As pessoas têm que se adaptar à metodologia. Mas as pessoas que assim estão dispostas a mudar por dentro, né? Se tornar melhor a ser humano, com certeza só tem a ganhar. E a sociedade também. E a sociedade também. E a sociedade também.